Olá, para você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, seja bem-vindo. Para você que está vendo esse vídeo pelo site do CompraGerais, seja bem-vindo também. Além das descrições do material que está aqui em cima, nós estamos fazendo esse vídeo para detalhar um pouquinho mais desse produto para vocês. E hoje nós vamos falar de mais um modelo de cinto da Facintos, vou pegar para vocês darem uma olhadinha, tá ok? Então esse daqui é o cinto PQ3 PFRS-ALC da Facintos, conforme a descrição do produto aqui em cima, tá ok? Então eu vou mostrar detalhado esse produto para vocês e eu vou colocar ele também para vocês terem uma ideia de como que ele fica, tá ok? Então ele é um cinto de posicionamento também, um cinto de salvamento, tá ok? Então eu vou colocar para vocês terem uma ideia de como que ele fica. Então, vou vestir ele aqui. Então pessoal, agora a gente vai começar, agora que eu coloquei ele, a gente vai começar a fixação, tá ok? Então primeiro vem as pernas. Depois eu vou detalhar um pouco mais para vocês terem uma ideia de como que é feita a fixação, tá ok? E aí eu coloquei a outra perna. Após a fixação das pernas, eu faço a fixação da barriga, aperto ele aqui. Então eu já fixei a perna, regulei, fixei a barriga. Depois eu tenho a fixação do peito. Ok? Então esse cinto aqui, ele tem a fixação do talabarte. Fixação, espaço confinado. Fixação, posicionamento. Então a gente chama ela de cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu posso descer com ela junta, em uma única fixação ou separada. Ok? Então, esse seria o modelo da especificação do vídeo em cima, acima. Agora eu vou tirar e vou mostrar os detalhes da fixação para vocês, tá ok? Então aqui ó, como que é feita a fixação ó. Eu vou pegar, ele tem um encaixe aqui, coloco no encaixe e faço o travamento. Na hora de soltar, eu puxo, solto aqui e abro. Então ok pessoal, então esse daqui é o modelo da especificação e descrição do produto acima. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem enviar um e-mail para contato.com.br e estamos à disposição. Muito obrigado. 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 Tchau.